E aí galera, tudo beleza, tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Seven Days to Die. Quando você encontra uma refinaria de óleo perdida no meio do nada, já vai desconfiando meu amigo, alguma coisa tá errada. Não! Oh! Uma fêmea! Achei que era um filhote. Ué? Ué? Eu não sabia que dava pra ver. O quê? Os status. Chegando perto, ó. Isso aqui é novidade, gente, ó. Animal status, 38 foot, level zero. Oh! Que legal! Eu não sabia. Deve ser alguma coisa da atualização, gente. Que não dava pra ver isso aí antes. Opa! Ó, eu sabia que alguma coisa... Ih, esse aqui não dá pra ver nada agora. O combustível em um apocalipse zumbi sempre apresenta poder, né? Pra tocar a máquina, pra queimar, pra gerar calor. Então, não é à toa, eu acredito que seja bandido, que seja lá, tá dando tiro. Vamos entrar lá e vamos ver se tem mais alguma coisa... Além de um apocalipse zumbi sempre apresenta poder, né? Além de bandidos ali dentro. Vamos deixar a nossa moto aqui. Ali tem um apocalipse zumbi. Ali tem um apocalipse zumbi. Vamos lá, tá dando um apocalipse zumbi. Tem um negócio de tirar combustível ali ó, tipo um poço de petróleo mesmo, o que é isso minha filha? Esses dois aí, coisa fraquinha assim, não é que seja fraquinha gente, é que eu estou com muito dano, mas é diferente um pouco isso aqui não é, olha só isso, para mim isso aqui é novidade, eu não tinha visto ainda, tem mais, tem mais um se atirando aí gente, vamos entrar aqui dentro e vamos para a vantagem de atirar, estão vendo que tem mais atirando né, mas olha que legal esse troço aqui cara, eu não tinha entrado em uma unidade ainda dessa gente, não sei se são todas assim, ou é só essa aqui que é tomada por bandido que é desse jeito aqui, eu tinha dois né, eu matei dois, munição, pistolinha, blá 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 blá, ó, Fia, onde é que tu vai? Olha só gente que bonitona, tem mais eu acho, tem mais eu acho, eu vi uma subiu? olha só isso, tem que ter alguma coisa especial, que impossível, a gente sempre quer alguma coisa especial, tá isso aqui, dá para operar, ó, limpeat oil project, eu não tinha visto essa máquina aqui ainda gente, eu juro que não cara, é, foi bem legal isso aqui, gente, eu juro, que eu estou ouvindo uma subiu, ó, vocês ouviram agora né, eu estou ouvindo uma subiu gente, olha aqui, será que essa mulher quer subir? faz isso minha filha, o zumbi não vai ter aqui, porque eles devem ter matado tudo, olha ali, rapaz não faz isso, tem outra aqui ó, olha aqui mais um, rapaz, ah, é um porco, que susto do porco che, mais um famigerado porco bandido, vai dizer que vocês vão se assustar do porco também cara, ninguém se assustou do porco, só eu cara, ah, aquele ali sumiu, ah tá bom cara, um porco vai ficar rindo de mim, vai ter mais bandido aqui, ah, não vai ter mais bandido, não vai ter zumbi nenhum aqui, porque, ai nem vou pegar esses trouxos, oh, vocês ouviram de novo? Eu não estou brincando, gente. Eu vi. Antes eu tinha ouvido uma supil. Agora eu vi um cara falar. Por que eu estou com sede? Eu sei lá. Onde é que está esse urlão? Ih, tem um urlão aqui. Está dentro de uma porta disso aqui. Eu ouvi mais um barulho. Será que é lá embaixo? Olha aqui. Enterrado. Seu cotoco. Não é pauzinha, não. Ah, melhor eu vou pegar um bandido. Estava cheio de seco e algum cagando. Não, não tem bandido cagando, não, gente. Rapaz. Estou ouvindo mais barulho, mas... Eu acho que já era. Tem uma parte lá embaixo, só que a gente não olhou. E tem... Eu estou ouvindo barulho de novo. Uou, 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 uou. Olha! Tá, só tem aquele lugar lá embaixo, né? Será que tem mais esses bichos? Aqui. Aqui tem uma furia. Aqui é um caninho. Mais um caninho aqui, gente. Por que... Por que isso aqui tudo está aqui dentro? Por que isso aqui é tudo aqui dentro? Olha só gente Olha aqui Era só um caninho A minha arma parou Eu nunca encontrei desse gente Por que que eu não tinha dois radioativos aqui nesse lugar? Isso também foi novidade Olha o que que ele me deu um X-Red Eu queria saber qual é desses radioativos aqui gente Ah não, tem mais um Eu tinha encontrado um radioativo fora do lugar radioativo Mas lá na usina eu encontrei um macaco radioativo Eu nunca vi isso aqui Olha aqui mais gente Sabe o que isso aqui é coisa do boss? O que foi o boss que é o boss que Tipo o timbancinho boss que dropou gente Porque eu nunca encontrei um desse, entendeu? Eu não sei Olha aqui Tem um vermelho ali dentro Caramba que legal isso aqui Olha só esse vermelho Eu nunca vi gente Olha só Os dois brincando no cofrinho Será que eles estão brincando de espadinha? O John John que ia gostar disso Vocês nunca viram como é que brinca de espadinha gente Agora vocês estão vendo Esses estão bugados Com licença senhor Posso atrapalhar a brincadeira com você Olha essa aqui gente Ai achei que tinha me dado um tapa Ah eu queria ver o que tinha dentro Olha que legal esse lugar aqui gente Mas não é Eu já tinha invadido esses lugares Mas nunca encontrei Eu nunca encontrei essas coisas assim gente Eu acho que é específico um lugar tomado por eles Só que foi Foi novidade os bichos Eu acho que os bichos é drop daquele chefe ali gente Esses radiativos aqui viu Estou achando que é aquele chefe ali que dropa bicho radiativo Porque não vi explicação para o bicho radiativo estar aqui dentro Junto com os boss Junto com os Por isso eles matam Vocês viram que estava atirando? Tem mais aqui Aqui não Não aqui eu já vi Aqui não daqueles carros Entrei pela porta ali E agora eu já Agora eu já Elvis Mas quando nós arrombamos esses cofrinhos aqui gente É que vale a pena Eu não estou mais arrombando cofrinho nenhum gente Que acho fraquinho para pegar as coisas Por que eu estou congelado? Por que eu estou congelado gente? Por que eu estou com frio? Não Por que tem errado comigo Freezing Stop Bcriszy 41 Core Temp Eu tenho que tomar isso aqui? Não Isso aqui vai tirar a radiação Esse aqui ta aberto já não Não tá não E as novidades Ah, é só por isso que eu não gosto de saber Ah, já sumiu Olha o negócio de congelado Duas novidades, gente Aquele negócio do bicho Que eu não sabia E esse Tem outro bicho aqui fora Ah, é ele que dropa mesmo É ele que dropa Olha aqui, foi ele que dropa Eu ia dizer que eu não vi Desses bichos radioativos É ele que dropa Agora deu pra ver É esse chefe que dropa Tá, cadê ele? Não deu nada de novo Obito em os seus restantes infecção Estão imune pra futura desinfecção Tá, mas e aí? Ah, então tá Então já ficou explicado Por que que tinha esses bichos radioativos É aquele boss ali Eu não cheguei a ver o nome dele, gente É aquele boss ali Que dropa os bichos radioativos Ah, agora ia dizer o que foi agora Agora eu passei em cima Passei em cima Desses sacos aqui Com Com esses bichinhos aqui Só isso Aqui tem mais na porta Que eu não entrei? Será? Sai daqui, mosquera Não, aqui onde é que eu tá? É, mas não tem tanto tonel de gasolina Como tinha antigamente Eu estranhei os bichos radioativos Então tá Ó, esse aqui não tinha berco ainda Parece que eu já tinha olhado Não dropa mais tanto Tanta gasolina como antigamente Mas foi bem legal, gente Se vocês acharem Eu não sei se Eu não sei se todas agora Eu não sei dizer pra vocês Se todas elas têm Esse negócio aqui na frente Né? Ou Ou é só essas Dominada por bandido Viu, gente? Bem, foi legal Eu tô saindo Tentando abrir Mais um mapa Pra tudo quanto é lugar Pra ver se a gente Acha alguma coisa diferente, gente E O que eu achei diferente agora Foi Essa usina aqui Com esses NPC dentro aqui Cuidando da usina Só que eu não esperava Que fosse encontrar Aquele chefe ali dentro Foi bem legal Nossa, tô cheio de mosca agora Caramba Olha só Esse aqui não me larga mais Bom Então é isso, gente Esse aqui foi mais um videozinho De Seven Days to Die Espero que vocês tenham gostado Ele vai ficando por aqui Até mais Valeu Tchau Obrigado.